Música Hati-hati pulang ke Tanjung Merawah, Kati Pinga diurus Ely Eiboy, skill, Ely Eiboy Oh, langsung Ely Eiboy yang akan mengeksekusi penalti ini Ely Eiboy Gagal, gagal Ely Eiboy Cari Ely dia Cari Ely Eiboy 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 Uuuh Ely Eiboy 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 Ely Eiboy 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 EI Eiboy Uuuu uuh Kaka Ely Ih, isso ainda é maravilhoso Jauh Você não percebe só Você não percebe só Quem é? Quem é? 18 Quem é? o homenagem o não? sms, ds o com eu motores o meu negócio o meu negócio o maim faz o do medan o medan do medan a todos os do liga oi, não posso ir a maim a da gente ajo o o o o o o o o E aí, eu tô? Asi ele aja. E aí, ele free. Cabeu? E aí